E para reforçar o diagnóstico da doença, quase 7 milhões de testes já foram distribuídos em todo o país. Mais de 5 milhões de testes para diagnóstico já foram entregues. Ao todo, o Brasil vai distribuir 46 milhões de testes em 5 fases. Neste momento, 372 mil testes já foram realizados, de um total de 500 mil que estão em processamento. O Ministério da Saúde apontou o perfil mais comum dos óbitos por covid-19. 65% têm algum fator de risco, como problemas do coração, obesidade, hipertensão ou diabetes. E 69% das mortes são de pessoas com mais de 60 anos. Efetivamente, as pessoas com fatores de risco, com doenças crônicas, elas são aquelas que têm a maior gravidade e que são o grupo onde ocorre o maior número de óbitos. Outro número que foi divulgado é o de casos de profissionais de saúde contaminados pela covid-19. Mais de 31 mil profissionais contraíram a doença, entre técnicos de enfermagem, enfermeiros e médicos. Outros 144 mil possíveis casos estão em investigação. Todos esses profissionais foram afastados do trabalho. Mais de 53 mil casos já foram descartados. Mais de 53 mil casos já foram descartados.